A CIDADE NO BRASIL Tô vendo porra, mano. É uma, mano. É uma, né? Tô vendo a frente, mano. Tem dois caras aí. Tem dois caras de nada. Ih, ih, ih. Olha o Vin Diesel aí, cara. Vim Diesel? Vim Diesel. Toredo? É o Toredo. Olha lá o Toredo. Toredo. Toredo tá quanto tempo sem tomar sol? Nossa, mano. Olha aí. Nossa, mano. Outro tempo sem tomar sol, hein, Toredo? Pista pra lá, mano. Pista pra lá. Um barra dez. Ih. Vamos, Tite. Vamos. Vai, titia. Ah, tô passada, mané. Você vai dançar? Sério, mora, você dançou pra caralho, mané. E aí, estou ali, anda, riva. E aí, estou no drift, hein. Drift. Ah, cara. Entende, fala, quer? O cara está colando aqui. Não, não. E aí, é isso.